O que é esse monte de caixa aqui? Ah, senhor Alain, o senhor me desculpe, é culpa minha, viu? Eu fiz uma besteira aqui, sabe? Eu fui comprar o seu chinelo e acabei comprando errado aqui, eu comprei um montão de chinelo. Bota besteira nisso, tá? Porque o Leleco comprou mil pares de chinelo usando o cartão da casa. Mil! Mil! E pior, senhor Alain, que esse dinheiro era pra pagar os funcionários da casa! Olha, o outro funcionário da casa só não me xingou porque ele é figurante, não pode falar que dá problema pro canal. Não, 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 calma, calma, calma. Você quer calma, Leleco? Ninguém vai ficar sem salário aqui. Graças a Deus. Como assim, Salaí? O meu aumentou, você soube? O Leleco faz besteira, isso já é quase uma tradição, a gente já tá acostumado. Obrigado pela parte que me toca. Pelo menos dessa vez, ele tentou consertar o erro. Obrigado pela parte que me toca novamente. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou comprar esses chinelos pra distribuir pros meus colegas da Marinha. Ah, que alegria, senhor Alain! Tô emocionado, peraí, aqui é o teu... Ai, que eu bambiei aqui, eita! Eita, seu bambiei! Não, eu vou... Eu vou presenteá-los. É, bambiei! Nós temos um grupo grande lá que a gente chama de a Turma da Corveta. Eu amo a Maria! Eu amo a Maria! Obrigado, Maria! Obrigado, marinheiros! Melhorou? Eu melhorei que tava muito nervoso. Eu vou fazer um pix pro Machadinho, tá ok? Ah, eu te agradeço demais por tudo isso. Seus colegas vão ficar muito felizes, até porque a sua homenagem vai além. Eu, quando comprei o seu chinelo, eu mandei gravar o seu nome no chinelo lá. Seu Alain. Puxa vida! Melhor ainda! Eu tô muito emocionado. Eu vou precisar ajuda pra levar essas caixas lá pra garagem. Não é o problema, eu vou ajudar o senhor aqui, tá? Mas senhor, fica com o seu aqui, tá? Ação 999 pra dar de presente, eu quero pedir desculpa mais uma vez pro senhor pelo problema que eu causei. Ô, mas pera um pouquinho. Viu? Aqui tá escrito Dona Alain. Deve ser algum engano, imagina, não. Meu Deus, olha isso, Leleco! Não, mas eu mandei o nome certo, né? Mandei o seu Alain, tá vendo? Teu nome é tão complicado que nem chinês sabe falar direito. Você é um irresponsável. Não, o senhor falou que eu não era, acabou de falar. Isso é mais do que insultos, são mil insultos. Não, Alain, peraí, peraí, o Leleco não sabe chinês. Ele deve ter se atrapalhado na internet, no site. Ah, pelo amor de Deus, Leleco! Você me irritava no varejo, agora tá me irritando no atacado. Eu não vou fazer pix nenhum, tá bom? Meu Deus! É muito agressivo. Que hora? Ah, pago. Deixa eu me recuperar, peraí, 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 já sei. Ó, eu trago o problema? Traz! Mas eu também apresento a solução. Eu tive uma ideia. Que ideia, Leleco? Ó o chinelo do Leleco aqui na minha mão na barata. Não, cliente, aqui ó, tem rosas, vários troncos de rosas do mesmo tom. Ó o chinelo do Leleco aqui, que maravilha. Ô, cliente, vai querer um chinelo do Leleco? Maravilhoso. Não? Aí, caroço mesmo, né? É isso aí. Só fica olhando, não compra nada. Então não ocupa aqui o espaço, não. Pode ir, Leleco! Ô, meu Deus do céu. O que você tá vendendo aí? Tô vendendo aqui chinelos de uma geração resistente e super confortável. Ai, que mais, meu Deus do céu. Ó, chinelo! Quanto custa, hein? Acho que eu vou levar uma, hein? Aê, maravilha! Primeira venda do dia, que bom! É a mais importante. Ah? Sabia disso? Ah, não. É a mais importante. Eu tenho um cunhado que ele é vendedor, sabe? Ele me explicou que a primeira venda é a mais importante. Depois que vende a primeira, aí começa a sair, sair, vai saindo, 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 saindo. Ah, já tô doido pra sair daqui também. Ô, chinelo, vó! Gente, que coincidência! Dona Laíra é o nome do Lala. Mas quem é Lala? A Laí. Ah, não é bem a coincidência, não. Mas enfim, ó, chinelo aqui do Laleia. Tem algum com o meu nome? Não, não tem com o seu nome. É esse que a gente tem aí. Tem masculino com o nome da Laíra? Tem, é o que tá aqui. Você tá entendendo o que tá? Então eu não vou levar, não, tá? Não vou levar. Quando você for renovar o estoque, você encomenda com o nome Laíra que eu compro, tá bom? Tá bom, vai lá. Tchau! Vai, vai, eita! É o chinelo aí, meu Deus do céu. Perdi uns 12 clientes nessa passada aqui e um pouco de um tempo da minha vida. Ô, chinelo na minha mãe é mais barato!